Existe um brilho Existe um Deus que mudou o meu ser Que dá paz em um caminho para quem o receber E quem crê na força da persuasão A sabedoria e o olhar não está a solução E eles querem ver o perigo em meu viver Olha aqui que existe luz Querem ver em Jesus Brilhante será o meu viver É um vasco no brilho E os homens querem ver O brilhante será o meu viver É um vasco no brilho E os homens querem ver Quando o poder de Deus transforma o coração Vai surgir um novo brilho Faz o mundo acreditar na salvação Existe um brilho Existe um brilho Que eu não posso ver Mas está em mim Para que o mundo possa crer Existe um Deus Que mudou o meu ser Que da paz e o caminho para quem o receber Ninguém crê na força da persuasão A sabedoria e o olhar não está a solução Eles querem ver Eles querem ver o brilho em meu viver Para crer Para crer que existe luz Querem ver em mim Jesus Brilhante será o meu viver É um vasco no brilho Que os homens querem ver Que os homens querem ver Brilhante será o meu viver É um vasco no brilho Que os homens querem ver Quando o poder de Deus transforma o coração Faz surgir um novo brilho Faz o mundo acreditar na salvação E aí